Bruno, boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia de jogo decisivo, dia de quartas de finais. Muitos apontam o Palmeirinha com uma surpresa estar nas oitavas. Como que você encara isso daí? Como a gente somos um time novo na Copa, né? É uma surpresa mesmo. A Zona Sul estava bem representada, tinha 32 equipes maravilhosas. Algumas deram umas mancadas, mas nós chegamos. Com o nosso trabalho, estamos invictos. Com a nossa humildade, que a gente sempre teve, 41 anos, sempre só de humildade. E nosso trabalho é esse. Um time não tem nenhum astro, não tem nenhum craque. Todo mundo copeiro, todo mundo um ajuda o outro. Nosso time é assim. Sem nenhum craque, todo mundo fala que o Palmeirinha é muito forte defensivamente. A gente estava fazendo as contas da semana, o Palmeirinha tem uma média de 2,17 gols por partida. Uma média alta. Qual que é a grande força do Palmeirinha? É a força defensiva ou é o ataque que desequilibra? A gente tem um padrão, a gente joga todo mundo junto. A gente defende, os 10 defendem e a gente ataca num padrão de 6 atletas. A gente joga com 5 caras no meio. A maioria 4, 5, 5 estão chegando no ataque. Reginaldo, boa tarde. Hoje é dia das quartas de finais e é dia de jogo decisivo. O Leões tem como ponto forte a defesa. Foram 4 gols sofridos no campeonato inteiro. Média de 0,57 gols por jogo. Vai enfrentar o Palmeirinha que tem um dos melhores ataques. Tem média de 2,17 gols por jogo. Como parar o Palmeirinha? Tensão, né? Acho que quando você joga contra um ataque forte assim, acho que tem que estar o tempo todo ligado, não pode descuidar um minuto. E hoje a gente vai tentar manter a escrita aí de não tomar gol, de fazer um bom jogo e conseguir a vitória. E como lida com a pressão de ser o atual campeão da Copa Kaiser e ter que defender o título? A pressão é sempre forte, mas o time está tranquilo. O time já vem demonstrando incidente de campo, vem jogando, vem fazendo as coisas direitinho. Então o pessoal está bem consciente de que vai ser difícil, mas que a gente tem condições de conseguir o título novamente. A campanha do Palmeirinha é melhor. A campanha do Palmeirinha é melhor. A campanha do Palmeirinha é melhor. Fumaça. O primeiro tempo do Palmeirinha foi abaixo do esperado. E acabaram tomando o gol. O que fazer agora no segundo tempo? É, nós estamos muito preocupados em dominar a bola, eles estão roubando a bola, tem que estar mais atento, eu entrar no jogo, que é o cérebro que joga, se eu não entrar no jogo vai ficar assim, mas vai mudar agora, vai mudar agora, no primeiro tempo nós vamos apagar e vamos para dentro dos caras agora. E qual que é a principal mudança que o Palmeiras tem que ter para conseguir chegar até o gol do Leões? Mais, mais, como é que se diz? Mais rapidez, está dominando, está demorando demais e os caras estão roubando, só isso, acelerar mais um pouco o jogo aqui na frente que vai dar tudo certo. Leandro, o que o Leões tem que fazer nesse segundo tempo para sair com a classificação? Manter a posse de bola, continuar com o mesmo desempenho que a gente está tendo, parar de dar as brechas aqui atrás, se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. O Leões vai continuar com a estratégia de jogar com dois jogadores abertos pelas pontas, explorando as costas dos laterais, que foi assim que saiu o lance do pênalti? A gente tem essa força aí, que é os dois atacantes rápidos, a gente procura só isso, mas se um jogo ou uma hora precisar de outro jeito de jogar, a gente vai jogar do jeito que o professor pedir. O Leões tem só quatro gols sofridos na competição até agora, você acha que a defesa vai ser o ponto forte para conseguir essa classificação? Sempre foi, desde o ano passado a equipe sempre teve uma defesa boa e esse ano está sendo diferente. A gente espera continuar com esse índice aí de quatro gols sofridos só, para que a gente possa ser campeão. A gente espera continuar com esse índice aí de quatro gols sofridos só, para que a gente possa ser campeão. A gente espera continuar com esse índice aí de quatro gols sofridos só, para que a gente possa ser campeão. A gente espera continuar com esse índice aí de quatro gols sofridos só, para que a gente possa ser campeão. Você está tão elástico em cima do Palmeirinha hoje? Rapaz, graças a Deus, a gente fez um bom trabalho, marcando bastante, que os moleques é rápido para caramba. Dificultou o nosso trabalho, mas conseguimos finalizar as bolas, as que a gente teve a oportunidade, botamos para dentro e graças a Deus a gente saiu com um bom resultado. E que golaço, rapaz, que você fez ali? É, é uma das marcas que todo mundo já me conhece já, é de botar na frente e ir embora, só parar dentro do gol. Graças a Deus consegui finalizar bem. E agora? Agora enfrenta o vencedor ou do Napoli ou do Praça, vem chumbo grosso aí na semifinal. Vem, vem sim, mas o Leões já está acostumado com isso aí, como foi no ano passado, o Danube, o Napoli, grandes times bons. Quem vença o melhor, a gente vai treinar bem, se preparar bem para fazer um bom jogo. O Leões da Geolândia está fazendo bonito aí para poder defender o título de 2013. É, a responsabilidade é muito forte, né? Então o time renovou, perdeu muito o jogador, mas ficou uma base, né? E vem introduzindo o time, aí vem acertando, acertando, alongou o campeonato, né? E no mata-mata, provou que dá para chegar, né? E é difícil, cara. Com a Pacaes é muito difícil, muito, muito. Então vai assim, agarra a vontade, determinação, viu? E deu um balão hoje, hein? Põe no João e deu um balão também. O time é muito habilidoso também. E o Palmeirinha é ótimo, hein, velho? Aguerrido, velho? Até o final. Mas tá bom, é assim mesmo. Boa sorte, Ney. Obrigado, hein? Até a próxima. Com Deus. Tchau. O Palmeirinha, o que não funcionou para o Palmeirinha hoje? É, sabe que é um jogo difícil. Quem errar, vai tomar. 35 minutos, me faz um pênalti desse, ingênuo, o time vai perder a cabeça. Só se é caso, já era. Entendeu? Todo mundo marcando, os caras não jogando melhor do que os caras no primeiro tempo. Aí toma um gol desse, desmonta, né? Não sei o que aconteceu. Tem que deixar os caras na balada, porque quando eles ficam na balada, jogam melhor, viu? Foi todo mundo dormindo cedo, todo mundo na academia. E aconteceu isso. Mas infelizmente, erramos, os caras aproveitaram. Então, de parabéns, fazer o quê? O futebol é assim, né? Então, o que eu vou falar? Vou falar de parabenizar os caras. Jogaram não bem. Aproveitaram as oportunidades que nós erramos e fizeram o gol. Agora, Chiquinho, o Palmeirinha foi o melhor time da Zona Sul. Chegou longe, chegou até as quartas de finais. O objetivo foi cumprido? Eu queria um pouco mais, né? Eu juro que eu fiquei feliz quando nós chegamos entre os oito aqui da Zona Sul. Parabéns. Entre os oito da Zona Sul aqui, nós ficamos entre os oito, né? Eu fiquei muito feliz. Falei para eles, olha, é outra, agora é outra etapa. Nosso papel já fizemos, que era a Zona Sul. Agora vamos para cima, para ver se conseguem ir para o leste ou norte, alguma coisa. Aí eu falei, não funcionou hoje. Eles jogaram fechadinho, bonitinho. Primeiro tempo maravilhoso, marcamos bem. Não tivemos muitas oportunidades, mas pelo menos jogamos o jogo certinho. Um errinho mínimo. Se não sai aquele gol, esse jogo é 0x0. Eu tenho certeza para você, cara. E o futuro agora? Agora vem Copa da Paz, tem Libertadores da Vars e alguma outra competição no segundo semestre? Vai manter o time? Vai reformular? Como que o Palmeirinha vai ficar? Não, esse time nosso aqui, na verdade, a gente joga há quase 20 anos. Eu tenho cinco gandulas aqui. Cinco jogadores que eram gandulas. É o Fumaça, é o Bruno, é o Gullit. É uma porrada aí, é o Julinho. Meu time é feito de gandula. Meu time, o Palmeirinha, é feito da casa. Não tem jogador de fora. É só da comunidade nossa, entendeu? Então a gente vai manter o time. Vamos tentar reforçar algum lugarzinho que eu falo para eles. Tem que reforçar a minha zaga. Tem que dar uma reforçadinha. O restante é para manter o mesmo pessoal que está comigo. Na alegria, na tristeza.